Eu tenho escutado os teus gemidos Tuas orações têm chegado aos meus ouvidos Quando dobro os teus joelhos para orar Eu atento os meus ouvidos para escutar o teu clamor Eu sei quando você está aflito Eu escuto do teu peito aquele grito Me chamando por favor, não me abandona Eu consolo o coração quando tu clamas Eu sou Deus, não há outro além de mim Sou teu pai, meu filho estou aqui Não importa se o mundo te abandona Eu jamais te deixarei Eu jamais te deixarei Oh filho meu Estou contigo, oh meu filho Se o inimigo te afrontar Eu me ponho em tua frente E por você eu vou lutar E se te jogarem na cova dos leões Estarei contigo para te guardar De qualquer forma estás protegido Ninguém pode te trocar Eu sou Deus, não há outro além de mim Sou teu pai, meu filho estou aqui Não importa se o mundo te abandonar Eu jamais te deixarei Eu jamais te deixarei Oh filho meu Estou contigo, oh meu filho Se o inimigo te afrontar Eu me ponho em tua frente E por você eu vou lutar E se te jogarem na cova dos leões Estarei contigo para te guardar De qualquer forma estás protegido Ninguém pode te tocar Eu sou teu Deus E ninguém pode te tocar Estou contigo, oh meu filho Estou contigo, oh meu filho Se o inimigo te afrontar Eu me ponho em tua frente E por você eu vou lutar E por você eu vou lutar E se te jogarem na cova dos leões Estarei contigo para te guardar De qualquer forma estás protegido Ninguém pode te tocar Ninguém pode te tocar Ninguém pode te tocar Ah, 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 ah Tchau, tchau.